O grande problema do Brasil é o mercado e essa taxa de juros. Aliás, essas idas do Lula, essa apresentação na OIT, no G20, é réde contra impeachment. Porque lá você vê, o Lula hoje é a maior personalidade pública mundial. É o único sujeito ao lado do Papa aí que está trazendo bom senso ao mundo. Que está estabelecendo aqui um canal de diálogo entre China e Estados Unidos com toda a crítica que ele faz ao padrão americano, ele vai nos Estados Unidos e é recebido lá, ao contrário de... Então, digamos, quando ele fala... Agora não vamos repetir 2010. Em 2010 você teve uma situação internacional com bundas com mortes aí que não vai ter agora. Então nós não temos aquela condição de folga que havia nos primeiros mandatos do Lula que permitia que todo mundo ganhasse. Daí a importância de criar grupos de trabalho. A gente tem insistido nisso aí. O Diceu agora tem falado muito nisso também. Grupo de trabalho para esse plano de neoindustrialização, de reciclagem energética, tudo aí. Isso aí é a grande oportunidade do Brasil. Mas para isso não adianta se deixar solto nas mãos de um ministro, do outro, isolado, porque são decisões que pegam muitos setores. Então o que o Lula precisa ter é um projeto de país, um pacto com a produção... Pô, você vê que coisa maluca. As empresas pagando 25% por crédito aí, pagando uma grana, a pessoa física. E eles acham que o problema da gastança do Brasil é saúde e educação. São justamente aqueles setores fundamentais para o desenvolvimento do país. He grenorestas. Não tem hopes e no dubri. Porque hoje, porém,